Em meio a conflitos entre Estados Unidos e Rússia, submarinos de ataque nuclear rondam as profundezas do Oceano Ártico. Quando o presidente russo é capturado por inimigos, o capitão Joe Glass se une a um grupo de elite da Marinha Norte-Americana para tentar salvá-lo. Em Amigos Alienígenas, a vida de luz muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos da sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, quer congelar seus novos amigos. Agora o menino precisa ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave-mãe para que possam voltar para casa. Tem filme brasileiro na área. No fim do século XIX, a Revolução Federalista marcou o sul do Brasil. Na época, o revolucionário Gumercino Saraiva foi assassinado pelos legalistas. O filho dele, Francisco Saraiva, parte com cinco cavaleiros para resgatar o corpo do pai que está com o major Ramiro de Oliveira. Até domingo, o Memorial da América Latina em São Paulo é a capital da arte urbana. Cerca de 80 artistas do mundo inteiro apresentam seus trabalhos na quarta edição da Bienal do Grafite. Além de formarem uma grande galeria a céu aberto, o evento aposta em mega formatos. Os maiores murais têm até quatro metros de largura por três de altura. No Rio de Janeiro, duas lindas exposições estão na cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil abre suas portas para receber uma retrospectiva inédita de Jean-Michel Basquiat, pintor norte-americano e de grande importância no neo-expressionismo. Já os nostálgicos de plantão podem curtir no Norte Shopping a exposição Castelo Ratingum, com mais de 20 ambientes que transportam o público para o universo do famoso seriado da década de 90, que marcou a infância de muita gente. Com a poesia viva da legião urbana, o espetáculo Como É Que Se Diz Eu Te Amo entra em cartaz para sua última temporada em Belém do Pará. Hoje e amanhã, o Teatro do SESI vai transpor a poesia de Renato Russo em um momento do Brasil que clamamos por dias melhores, com justiça e principalmente paz e amor. Alô Bahia! Davi Sasser já se encontra neste estado maravilhoso para dois super shows onde a presença de Deus com certeza vai ser sentida tremendamente. Hoje o cantor vai estar em Catu, o evento Clamor por Catu, na Praça Dionísio Barroso. Amanhã, Sasser vai soltar a voz em Conceição de Jacuípe. Perdido, hein?